Seja no rádio ou na televisão, a voz é inconfundível. Olá, bom dia! No ar, o primeiro telejornal da televisão paraibana na hora do almoço e veja nesta edição. Um dos maiores talentos do cariri paraibano, o filho de seu Antônio e dona Inácia, que além de mãe foi a sua primeira professora. A Anchieta nasceu no dia 8 de outubro de 1966, em São José dos Cordeiros, município que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Campina Grande. E ainda muito cedo, o dom para se comunicar o levou para o jornalismo. Formou-se em 1990, mas antes como estagiário, já deu os seus primeiros passos na Rádio Caturité. E até hoje apresenta, logo cedinho, o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã está em novo horário, começando mais cedo, a partir das 6 da manhã e com muitas novidades. Conheço a Anchieta há 15 anos, conviveu com a Rádio Caturité, onde ele se tornou padrinho de casamento com a minha comadre Regina. Depois aqui na TV, um convívio de mais de 10 anos também. E aí ele se tornou padrinho de um dos meus filhos e é meu compadre também. Enfim, é uma relação de muito respeito, de arenga de brincadeirinha, de ajuda mútua nos conselhos, nas orações. Colunista do diário e apresentador da TV Borborema. Nesse período todo, é interessante. Nessa época, o jogador atuava há muito tempo, muitos anos no mesmo time. É uma realidade diferente, né, Daniela? Assessor de imprensa do Sindicato dos Bancários e repórter da TV Paraíba por 12 anos. Informar com credibilidade sempre foi sua missão. E quando se tratava de futebol, o trabalho se transforma em prazer para quem é apaixonado por esse esporte. Entra em cena um ex-ídolo rubro-negro. O atacante Valério marca aos 40 e aos 45 do segundo tempo. Final Campinense 2, Serrano 2. Nós convivemos durante um bom tempo juntos no microfone da Rádio Tabajara. Eu narrando futebol, Anchieta comentando. Tem até uma foto aí de quando nós estávamos atuando na emissora oficial do governo do estado da Paraíba. Ele gosta muito de esporte, sabe que eu também sou tricolor, sou fluminense. Não sei nem por qual time ele torce, mas a verdade é que o Anchieta é um cara que nos enche de alegria porque, acima de tudo, acima do profissional que ele é, é extremamente otimista. E esse otimismo dele é irradiado para nós. Eu já contei essa história, mas é sempre bom repetir. A gente saiu daqui para João Pessoa para fazer uma cobertura de televisão e ao chegarmos na capital, dois interioranos, passamos dois dias sem comer feijão. No terceiro dia, a Anchieta estava ali caindo pelas tabelas, meio triste. Aí perguntou, Siqueira, onde é que tem um lugar para a gente comer feijão? Ele disse, vamos ali naquele restaurante. A gente foi lá e nos deliciamos com um bom feijão. É um caboclo do interior aí lá do Cariri, nosso querido Anchieta. Trabalhou comigo na Rádio Caturité, trabalhou comigo também na TV Paraíba. Fomos bons colegas de profissão. É gente boa demais e merece tudo de bom. E em 2010, mais um presente em sua vida. Chegou ela, a TV Itararé. Hoje, Rede Ita, e muito mais que gerenciar, Anchieta transformou o setor de jornalismo em uma verdadeira família. E aí, Titio? É, Titio Anchieta. É um cara maravilhoso, um cara simples, de coração grandioso, coração humilde. Já trabalhamos já em outras emissoras, já estamos agora na Rede Ita há 16 anos. Mas ele continua com essa mesma humildade, personalidade. Um cara... 100%. É porque eu falo pouco, viu? Os adjetivos estão vendo para você, Anchieta. Os anos foram passando e em 2014, Anchieta deu mais um importante passo em algo que ele aprendeu ainda em sua infância, no sítio Riacho Fundo, que poderia faltar tudo em sua vida, menos a fé. Profissional de mão cheia, na área que ele abraçou, a comunicação, o jornalismo, mas também na missão que ele abraçou, como diácono. Sua forte presença nas comissões, na comissão dos diáconos, na CDD, na comissão de campanhas da diocese, que ele faz parte. Sua missão no lar da Sagrada Face, que ele também integra à diretoria. Assim como todas as suas atividades do diáconato, é realmente um irmão muito querido, muito especial para todos nós. Um grande amigo, um homem de Deus, um homem da família, um homem profissional, que tenho orgulho de ter no meu rol de amizades. Uma pessoa que sabe lidar com várias situações na polivalência, na missão, na dedicação que tem. Tanto para o trabalho, quanto para a vida religiosa, e principalmente, e sobretudo, para a família. Exercendo o diáconato na paróquia de Santo Antônio, o José Anchieta Nascimento de Araújo, reforça todos os dias, com seu testemunho de vida, a importância de amar o teu próximo como a ti mesmo. E que a maior realização que se pode ter é a dedicação ao maior bem, a família. Anchieta é uma pessoa extraordinária, que só veio para somar na nossa família. É tanto que eu tenho Anchieta como um irmão, e é o padrinho do meu filho, uma pessoa que eu sinto muito orgulho e que eu tenho o maior prazer de chamá-lo de cunhado e irmão. Então, falar de Anchieta é falar de amor, é falar de cuidado, é falar de atenção. Ele é para a gente um referencial muito forte, muito importante. É aquela pessoa que, mesmo não estando presente fisicamente, mas está sempre atenta às nossas necessidades, aos nossos enseios, está ali sempre disponível. E é uma pessoa que a gente ama demais. Então, para ele, todas as homenagens são super merecidas. Viu? É um cara inspirador. Conhecer Anchieta foi um divisor de águas na minha vida, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um excelente esposo, um companheiro, um amigo, que eu posso contar sempre, né? E que tem me ajudado muito ao longo das nossas vidas, né? E como pai, nem se fala, né? Está sempre presente na vida dos filhos, está sempre acompanhando o dia a dia deles. Mesmo diante de tudo que ele exerce, né? Como profissional, na diaconia, nas suas missões, né? Da igreja. Mas sempre dá tempo, né? Dele fazer de tudo, dele ser tudo isso. E eu tenho muito orgulho do que Anchieta se transformou, né? Ao longo da vida. Deus te abençoe, Anchieta. Oi, pai. Passando pra dizer que o senhor é minha inspiração profissional. Sempre foi um dos meus maiores incentivadores. E, além de tudo, um pai maravilhoso. Eu queria agradecer por tudo que o senhor já fez por mim. E desejar que Deus continue abençoando o senhor. Um beijo e te amo. E um recado pra STTP. Não estou dirigindo. É só a câmera frontal. Tchau. Oi, pai. Passando aqui, mais uma vez, pra fazer uma singela e breve homenagem pra o senhor. Homenagear, principalmente, pelo seu sucesso, né? Foram muitas conquistas, uma trajetória cheia de obstáculos superados. Pra hoje, ser essa pessoa que é a referência dentro e fora de casa. E ser esse ser humano inspirador, que está sempre fazendo o bem pras pessoas ao seu redor. E eu só tenho a agradecer por ter você por perto, por ser minha base. E eu espero muito que o senhor possa sempre evoluir, cada vez mais. E continuar sendo essa pessoa que se torna importante pra muitas pessoas todos os dias. É isso, pai. Um beijão. E te amo. Oi, pai. Fico muito feliz com essa oportunidade de falar pra tanta gente. Como o senhor é maravilhoso. Sou muito grata a Deus pelo Pai que tem, pela sua vida. E sinto muito orgulho da sua história, do homem que o senhor é. Muito obrigada por tudo. Te amo muito. Beijo.